O paciente do Parnaíba também tá acompanhando a transmissão. É, rapaz, olha o cruzamento, tocou na área, o toque de cabeça, Giovanni! Gol! Já fez a cobrança, vem de novo no campo de ataque a equipe do Parnaíba. Um abraço ao Ricardo Pereira, acompanhando a transmissão em Caruaru. Olha a bola tocada, tocou na frente, o gol do Parnaíba, o gol de empate! Gol! E vem o River saindo no campo de defesa, olha o River tentando a mal contra-ataque, vem o Erivan! Passou bonito, é pra fazer o segundo gol! Gol! Erivan!